Pulo na espaçonave Dex pega o beat e faz a vibe Joguei dez mil conto nessa party Dex faz tendência, nego Então vem no tapa, 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 tapa Então vem no tapa, 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 tapa Então vem no tapa, 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 tapa Então vem no tapa, 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 tapa Então vem numa F, fico bem, não como reggae de ninguém Só pego o mic e a grana vem Ficando de fazer mandarin Eu passo relástico na grana, nem falo da fama Gasto grana em Bahamas, por isso sabe que te ama Ai meu Deus, faço a mágica pra você se drogar Ai meu Deus, imagina esse otário na mirada Ai meu Deus, deixa o contador a ver quanto vai dar Ai meu Deus, se tu caminha nega Com Rolex, nego, mas nem conta as horas, nego Eu conto nos dedos quantos que são verdadeiros Sou tão novo, nego, e fiz a grana desde cedo Sem fazer a grana, bitch, eu saí do gueto Abençoado, eu sou abençoado Abençoado, abençoado Então vem no Tapa, tapa, tapa Então vem no Tapa, 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 tapa Então vem no Tapa, 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 tapa Então vem no Será que é verdade? Quando diz que me ama Malera nasce pra night É difícil entender, yeah Será que é verdade? Ou não é verdade? Nas pétalas de rosa Caem sobre a noite Nas pétalas de rosa Caem sobre a noite